Imigrante e discípulos Imigrante é bíblica e foi por intermédio de sua imigração que o Zá construiu uma nova bênção. Perante a constante discriminação, os imigrantes conscientes da sua motivação vêm-se sobre o amadurecimento dos seus pensamentos e atitudes, na sua maioria intoleráveis a todo tipo de discriminações. Este é o século da abertura da consciência humana. O mundo de hoje é dos imigrantes, não vamos descartar as oportunidades. Imigrante, mantenha-se com a tua cabeça erguida, porque o teu tempo fala por isso. Imigração tem o seu valor. Imigração tem o seu valor. Sim, sim. Esse é para você, imigrante. Você fica com medo. Imigrantes, discípulos. Estamos todos unidos. Can I strike? Esse é para você, imigrante. Em busca de uma melhoria de vida condigna. Em três alheias, muito cedo nos eludimos que o futuro é mais seguro que lá na terra. Sem saber de como se queira todo tipo de dilema. Desde problemas imigratores, aos conflitos culturais. Nos erros políticos, somos vistos como margens da sociedade. Em nós, ninguém tem piedade. Imigração tem o seu preço. Muitos irmãos formam um túmulo. A paciência com a mestria da visão é a nova ferramenta. Pois, a inteligência nasce a sua humildade. E resgatam os valores da dignidade. Temos que olhar para nós próprios. E fazer as regras dos nossos destinos. Velhar por cada dia de nossa guerra. Ontem empregados de limpeza. Hoje a contribuir para a construção da sua nação. O legado desta imigração. Não tira visão do patriotismo. É preciso olharmos para o passado. Para que possamos ver o futuro. Angora minha terra. Aqui distante. Espalhamos a tua poesia. Pois somos consagrados da tua cultura. E essa vai para todo imigrante angolano de áspera. Temos que manter a nossa fé. Se vê. E sempre a lutar. Levanta o imigrante. Levanta o imigrante. A esperança é a chave da tua liberdade. Esperança é a chave da tua liberdade. No bravo poder de tua visão. 2013. A segunda mixtape. A primeira. A primeira. Até hoje. A primeira. Ainda temos aqui os flags da primeira. Naquele tempo. Ainda não lançava-se nas redes sociais. Está vendo? O nome ainda era DJ Tetemboa. Mosca Lifa. Estávamos todos numa espécie. Essa é a primeira mixtape. Revolução. Em Guimbi. Portanto. É a nossa forma de estar. Isabel dos Santos foi condenada. O MPLA. A condenar o MPLA. A Isabel dos Santos é da onde? Qual é o partido que fez ou que meteu a Isabel dos Santos na posição que ela estava? Então é aquilo que o presidente João Lourenço falou no princípio. Nós não podemos dar os órgãos de Estado aos nossos filhos para gerirem e depois amanhã nos darem problema. Temos que aprender com os nossos erros, com as nossas falhas. Porque o doutor Savimbi dizia que por causa de um problema pessoal que se aconteceu contigo, você não vai perder a vida, meter a vida da nação em perigo. Pai do Gica, ali bondaram no 27 de maio, foi preso. Quer dizer, agora vamos ter que ir atrás das pessoas. Temos que mudar de postura se queremos entrar na política. Os do MPLA continuam sempre com a mesma postura. Daqui a pouco também, será que os filhos do Lourenço vão ser prosseguidos assim? Quando é que as pessoas vão ultrapassar? Quando é que nós vamos levar Angola para frente? O Queiro, todas essas empresas da Isabel foram destruídas. Depois, quais são as empresas que serão destruídas? Quais são as pessoas que serão destruídas? Qual é o nosso percurso? A zona Angola hoje quer o dinheiro, mas a zona Angola tem que também dizer, o MPLA tem que ter juízo. Porque a Isabel dos Santos fez para o MPLA. Os do MPLA é que se beneficiaram disso da Isabel. É muita coisa que a Isabel dos Santos fez. Porque nós temos que ver que quando acabou a guerra em Angola, estava a se acumular muitos milhares e milhares de litros de combustível que estava a ser para comprar armamento para a guerra. Acabou a guerra, vendeu-se aquilo para a reconstrução do país. Muito foco aí no bolso de muitos generais. Então, esse roubo que se faz desenfriado no nosso país é que está a causar os problemas todos que nós temos na nossa Angola. Está a entender? O grande problema do nosso país é que o desenvolvimento está tudo limitado por causa dos maus hábitos daqueles que governam há muito tempo. Nós empobrecemos o nosso país. Em vez de nos preocuparmos com a governação, estamos preocupados com o ativista. Nós temos 35 milhões de habitantes. Nós não temos 4 milhões de ativistas. Mas investe-se com força para ir atrás dos ativistas. Como, mano? Como é que nós vamos levar o país à frente? A prostituição infantil é crônica. Os abusos constantes dos menores é crônico. Até já, o Salud Gonçalves, de tanto ser notícia normalizada, ele quando passa a mensagem, mais uma menora de idade, já não é novidade. Então, eu acho que as pessoas que governaram Angola, os que estão em vida ainda presente desde o tempo da luta de libertação, devem olhar para os seus rostos nos espelhos e dizer o que é que vamos deixar aqui. É um sofrimento. Está entendendo? Há de chegar um ponto que temos que dizer, chega. Eu estou a ver vídeos aí de pessoas a dizerem que os africanos só sabem dançar, enquanto a Europa está se unindo. É mentira! Aquilo é desconstruir os africanos. Porque aquele vídeo só está falando dos que estão a dançar. Quantos africanos não andam a dançar, andam sérios a tomar conta das suas vidas, a superação? Você já foi ver os dados estatísticos aqui na Inglaterra? Quantos mais velhos africanos começam os cursos de formação superior e terminam e vão trabalhar? Quantos? Nos Estados Unidos, quem são as pessoas que mais se superam? Os imigrantes. vivem a nos distrair e o nosso país está aí fora, só que nós não podemos dar uma de inocente. Está entendendo? Porque os políticos angolanos, na hora de fazer mal no povo, não têm pena. Então, nós vivemos a lutar contra nós. O nosso país não está a dar passos nenhum. Porque eu não estou a festejar a apreensão da Isabel. Eu não estou a festejar a apreensão de todas essas três A's, esses todos corruptos. Porque são tudo farinha do mesmo saco. Porque também vamos pedir o Copelipa e vamos pedir o Manuel Vicente. Não, eu não sou a favor dos que nos roubam. Mas também queremos o Copelipa, queremos o Manuel Vicente. Queremos também aqueles que tiveram na acumulação primitiva de capitagem em Angola. Queremos os donos angolanos de Portugal. Queremos que as casas fechadas em Angola, que entregam também os angolanos de Capuete Camundanda, no Filho do Povo. As casas não podem se apodrecer aí desde que construíram, não dão no povo, porque não tem coração para dividir com o irmão. Uma só pessoa tem milhares e milhares de casas fechadas no Namib. E ele não vai na província do Namib. Nós não podemos continuar assim, a inocentar uns e a valorizar outros. Agora, não me venham dizer aqui que eu estou a favor do roubo. Não estou a favor do roubo. Não estou a favor do roubo, nem do favoritismo empresarial. Temos que questionar. Quem fica prejudicado é Angola. Constrói-se uma empresa, destrói-se. Agora vem outra empresa também. Daqui a pouco vamos ouvir guerra contra a empresa Carrinho. Guerra contra Matapalo. Quando andávamos aí, queros, jiboes e outros. Então nós temos que definir o que nós queremos para um país. É isso que nós estamos aqui a fazer pressão. Está entendendo? Se as pessoas querem respeito e querem realmente ser respeitados, têm que atuar como respeito. Porque alguém me pergunta, Tu achas que devemos ter manifestação? Para que meteram o artigo 47 na Constituição Angolana? Por que que optamos pela democracia ocidental? A democracia de Angola é o ocidental angolano. Cuidado na hora da emoção de assinar. Toda hora pedirem dinheiro, peda aqui, peda ali, peda ali. Estamos a ir aonde? Então, é isso que a gente critica. É isso que a gente discorda. É isso que a gente não aceita. Eu não estou contente, compreensão de pessoas nenhuma. Porque temos que travar todos que roubaram o dinheiro da Angola. São muita gente que estão a roubar o dinheiro da Angola, pá. O povo não pode ficar assim a sofrer. Não tem água, não tem luz. Custo de vida elevado. O cidadão é sempre que leva. O El Detrudes e o Batista Borges, alegadamente com provas e evidências em Portugal, são pessoas próximas do Presidente da República, pá. Vem em Londres para ir ver ali no Waterloo, o prédio onde é que o El Detrudes tem um apartamento, no 22º andar. Vai lá ver o apartamento de luz. O apartamento mais barato são 7 milhões de dólares. Embaixadores e cónsulos, uma cambada de gatunos. E o povo vive a sofrer. Epá, isto aqui não dá. Ou há para uns, ou há para todos, ou não há para ninguém. Portanto, família, eu, Manuji Catetemboa, a fazer um live, eu acredito que devemos prender os gatunos na íntegra. Está-se a fazer bom trabalho, a gente reconhece. Eu, pelo menos, reconheço. Não tenho problemas nenhum em reconhecer. Eu não sou daqueles que têm aquela mentalidade de que reconhecer uma boa coisa do João Lourenço podem vir me dizer que se vendeu. Isso não me faz nada. Estou na luta desde 2003. O que isso me faz? Já me chamavam de cadáver andante? Aqui onde eu vivo, me chamam de maluco. Hoje, os que estão agarrados na manifestação, como o macaco gosta da banana, chamaram esses moços aqui, vão morrer. O Gico, a Mastangola, o Vuj, o Alphacobo, é uma questão de tempo, vamos lhes encontrar mortos. Agora, quanto mais uma crítica, uma opinião, a gente vai temer o quê? Não nos gabamos que somos do tempo do ZEDU, mas aquele foi o tempo que mostrou uma insatisfação. Está a entender? E era o tempo que o próprio João Lourenço foi afastado da governação por causa de um... Quem aqui quer ser presidente? Eu? Ah, camarada presidente, está vendo o inimigo. Lá afastaram. João Lourenço tinham lhe metido como diretor dos coqueiros. Estava trabalhando os coqueiros, estava castigado. Marcolino, fugiu para Portugal. Estavam assim. Miela, cadeia. Nós somos desse tempo. E nos batemos com essa gente. Portanto, se não fôssemos... Se fôssemos a favor do roubo em Angola, nunca calávamos a boca para contribuir para o exercício democrático em Angola. Proferimos perder tudo. Proferimos nunca matar o pé em Angola porque querem nos matar ou querem prosseguir. Mas calar por Angola, essa não é a nossa contribuição. Está entendendo? Muita gente se beneficia e vai se beneficiando da má governação da Angola, da falta de justiça que não existe no nosso país. Vivem a enriquecer, vivem a encher os seus bolsos. Nós não somos a favor disso. Eu, pelo menos, não sou a favor disso. Não posso falar no nome dos outros. Está vendo? De Gina de Amegica até Temboa. Essa é a minha opinião quanto a... Esse caso da Isabel dos Santos deve se puxar mais um bocado na gravata para tirar mais gente do colarinho. Roubaram. Muita gente roubou dinheiro. Está aí a passar desapercebido. Quer perceber o que eu estou a perceber? Vai ver o assalto em Castelo e presta atenção nos nomes que vocês nunca ouviram a falar e que estão cheios de dinheiro. Os mais ricos, a gente não conhece. Roubaram o país. De Gana. Inventou-se tanta mentira inventada somente para roubar o angolano e a angolana. Agora que resolveu o problema. Mas tem que saber uma coisa. Quem roubou a Angola são os do MPLA. Hoje nós, filhos da Angola, sabemos. Está tudo. Aquele mano das três as é do MPLA. O gerro do Agostinho Neto é do MPLA. Foi José Eduardo dos Santos que lhe mandava fazer. Aquele é do MPLA. Essa menina Isabel Vicente é da onde? Do MPLA. Manuel Vicente entrou como não era do MPLA depois já virou do MPLA. Está vendo? Aquilo que aquilo que Nito Alves falava depois da independência com o Lúcio Lara e o Ico Carreira já andavam a roubar. As pessoas não queriam ouvir. É o que acontece no nosso país. O MPLA é uma cambada de gatunos. O MPLA é uma cambada de gatunos. Enquanto não se repor a ordem nós vamos sempre sofrer. Vão sempre estar a lamentar antigos combatentes, novo combatente porque o meu pai lutou, a minha mãe lutou. O MPLA são gatunos. E atenção. Não sou fanático. Não sou romântico de nenhum político. Porque os políticos angolanos até no parlamento angolano não sabem discutir os direitos das crianças angolanas. a continuidade da nossa existência que são gombeladas, são abusadas, torturadas as mulheres angolanas. A mulher empoderada, Dalva Ringota, essas todas aí ninguém consegue abrir a boca. Mas a mãe zunguera o dia que começaram a lutar pelas crianças vocês vão ver muita gente a ficar presa. Está entendendo? As pessoas que estudaram em Angola deviam começar a pensar esse estudo para quê? As zungueras estão a sempore. Estão a sempore. Vai levar recado no João Lourenço que nós não vamos parar a zunga. Comandante, fico por aqui. Um abraço do Manuji Catetembo. Não se esquece. Nós estamos todos os domingos às 19 horas de Londres a fazer o nosso programa da Rádio Criança somente no YouTube. Esta semana vou ter um músico de intervenção McFeeling aquele que cantou O Galo Voa que agora está a cantar Em Pelapuma. Vamos ter McFeeling. Sábado estarei com Sanguiela na sua página também. Vamos falar da prostituição infantil. E hoje estarei no Bem Haja com o Mano Álvaro e que vamos falar dos assuntos como esse de Isabel dos Santos. Está vendo? e nós estamos mesmo a dizer prenderam o Isabel ou sei lá o que quem é esse? O Pita Gross que está no Procurador-Geral da República até agora o Pita Gross não conseguiu dizer do dinheiro da corrupção que nós recuperamos dos prédios que recuperamos está aqui está aqui já foi 20 prédios para ali já foi 30 prédios para ali e isto que a gente não está a perceber acumularam ativos que já regressaram de Portugal que já usamos aqui já usamos ali o presidente que veio falar que nós temos que comunicar melhor estamos apertando a partir daí o botão da verdade com o Mano de Catetemboa isso eu não estou a entender como é que as pessoas vivem no nosso país não conseguem só falar um vaco e tu calungui nem um essas línguas também você está na África não aceita falar a língua da África isso é brincadeira corrige irmão corrige essa vergonha de ser nós estamos juntos um abraço não é só criticar os políticos também temos que nos criticar a nós nós estamos mal estamos mal os nossos filhos ainda estão a nascer Álvaro Domingos Gil Dorkes Manoel esse é o que não está dando nome da terra porque depois começamos a ter vergonha nós os africanos vamos começar a fazer agora africano doutor uma Johnson vamos lhe boicotar ele quer ouvir toda hora falar mal dos africanos porque ele que pega na pasta dele vai viver também para ajudar a África temo que se nós não nos aceitamos vamos sempre celebrar dia da África dia da África todos os dias toda hora é dia da África está vendo aqueles panos que estão ali esses panos que estão ali todos os dias nessa casa é dia da África e estamos no território anheio tem que se ousar não pode ficar com os do Mpela esses políticos angolanos cheio de gravata não vão no parlamento de bobo africano vai ver o parlamento nigeriano dá medo parlamento do Gana do Yuga parlamento de Angola cheio de fato gravata Dom Perrion Dolce Gabbana é mamatete não tem lá nada que é nosso nossa é uma pouca vergonha nós mas nós somos assim porque lutamos contra nós porque vamos culpar quem é o branco é o branco nunca é nós chinês vem Angola viola menina de 12 anos a senhora que é de do Ministério da Família e da Promoção está aí brincar com os nenéns nenén bonitos nenén bonitos deixa lá vamos lhe perdoar isto é Angola qualquer um abusa e faz nada estudante angolano notícia 2016 foram três meninos se envolver com uma chinesa em 2016 na China até hoje tão desaparecido tão desaparecido você não brinca os outros a tomarem conta da soberania até os ossos nós só somemos sem mão conosco tanais se está na cadeia até a hora aperta a coisa tem que ficar preso o luat não entra aqui em Luanda não entra aqui em Luanda está sabendo nós na hora conosco em Mandura na hora do estrangeiro até agarram na arma do polícia angolano talvez você pula talvez você pula aqui na Inglaterra só agarraste preto jica até tempo agarrou na pistola do branco talvez na América como é que estão matando não tem mercy mano é meter as coisas na linha esses líderes aí de banana de papelão tigres de papel tigres de papel põe na água rasga mano vamos levar a África com respeito e dignidade só assim é que o mundo vai ver que eles estão a levar o país dela sério e nós vamos atrás nós não tudo é pedir tudo é dar tudo é oferecer qualquer um vem e faz baderna depois queremos ir aqui soberania é fácil gritar soberania estamos juntos estamos juntos estamos juntos digindo a diámen jica tetemba meu nome é jica tetemba não fica com vergonha ficam bem meus irmãs minhas irmãs hum